Padilha Ou Padilha Tenta fazer ela mais pra frente aqui Que é pra gente da galera ir passando pra lá, tá bom Amém Ah, o que eu tô tentando fazer Olá, boa noite resultados estAnda A頭 as duende A vidfeta Informação naturais Não sei Toda funcional O pessoal a caminhão Ela é o homem que...